E aí pessoal, tranquilo? Então, semana passada nós fizemos uma live onde eu tentei mostrar para vocês como é que era o processo que eu seguia mais ou menos para gerar esses scripts de instalação. Como eu já disse aqui várias vezes, eu fui acumulando várias experiências que eu fui fazendo, minha própria máquina, instalando, desinstalando, ao longo de vários anos. Então, eu fui mais ou menos pegando os pacotes que eu precisava e, por último, eu senti a necessidade de automatizar esse processo para eu não precisar ficar refazendo tudo, lembrando do que instalar e não instalar e acabei criando esses scripts. Basicamente, quando eu faço a instalação do Debian, eu faço a instalação apenas do i3, o OpenBox ou do XFCE. Não costumo instalar os outros. Por isso que eu tenho três scripts aí. Outra diferença também dos três scripts para o que eu faço no meu dia a dia é que normalmente eu só faço esses scripts para o SID, que é o release que eu utilizo, é o Unstable. E nessa série que eu estou mostrando aqui nos vídeos, eu estou utilizando a base Buster, que é a atual Stable. Então, tem essa diferençazinha, mas porque eu quis adaptar o meu procedimento normal para poder compartilhar com vocês o que eu faço. Da semana passada para cá, daquela exibiçãozinha de como que eu chego a definir o que instalar e não instalar, como é que eu vou configurando a minha área de trabalho para depois pegar os arquivos de configuração e tudo mais, dessa live, quando eu falei sobre isso, até hoje, o que aconteceu é que eu acabei melhorando um pouquinho o meu script também. porque ele não tem a finalidade de servir para vocês como um instalador alternativo para o Debian. Não, não é essa a minha proposta. Isso é importante deixar bem claro. Mas a minha proposta aqui é fazer alguma coisa que me sirva, basicamente, e que, se servir para você, você também pode usar. Está legal? Como eu digo sempre, a partir do momento que você baixou o meu Git, o meu repositório, e rodou o script, ele não é mais o meu script, ele é seu script. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Ainda nesse sentido, se você está disposto a pegar esse script e rodar aí na sua instalação, seja em uma máquina virtual ou em uma máquina real, na máquina virtual você não vai ter esse problema, mas na máquina real, é importante você lembrar que você precisa ter uma rede. Uma rede cabeada de preferência para não ter encrenca, ou então um bluetooth que você saiba configurar na linha de comando. Por quê? Eu já vou até mostrar aqui. Como você pode ver, aqui na máquina virtual, a instalação termina assim, tela preta, console. E uma característica do instalador do Debian, NetInst, é que mesmo que você use uma ISO que tenha o firmware, não free, para reconhecer a sua placa de Wi-Fi durante a instalação, ele vai funcionar, vai fazer a instalação belezinha, mas depois que terminar, ele não vai reconhecer mais a sua placa Wi-Fi, o seu hardware de Wi-Fi. E você vai ter problemas. Aliás, deixa eu desligar, falei em problemas, deixa eu desligar aqui o Telegram, que eu esqueci, senão daqui a pouco vai começar a pipocar mensagem para a gente. Entendeu? Então, certifique-se disso, que você tem uma rede cabeada, ou no mínimo que você saiba fazer a conexão do seu Wi-Fi pela linha de comando aqui no console. Ok? Senão não vai dar certo. E você vai ficar desesperado, porque você está sem rede, não vai ter nem como pesquisar uma ajuda para isso. De qualquer forma, eu vou deixar na descrição do vídeo um guiste que eu tenho, é tipo uma receitinha de bolo de como fazer essa conexão pela linha de comando. Ok? Eu vou deixar aí essa receitinha na descrição do vídeo, que se você quiser, antes de começar a fazer essa instalação, de copiar esses passos, se você quiser, dá uma olhadinha lá antes, já salva, já deixa no celular para poder consultar o procedimento passo a passo, se você tiver dificuldades. Agora, se você tiver problema de firmware, propriamente dito, ou seja, a sua placa não é reconhecida de jeito nenhum, aí não tem jeito, é melhor procurar um cabo e ligar lá no roteador direto, que vai dar mais certo. Ou então, mantenha uma outra ISO de instalação aí à mão, para o caso de você ter que reinstalar tudo novamente, por exemplo, pela live do próprio Debian, que aí você não vai ter problemas. Ok? Bom, dito isso, eu também quero dizer que, quando eu faço esses scripts, nesse momento, eu estou me dedicando muito a esses scripts, por uma outra razão, eu estou trabalhando num projeto um pouquinho maior do que simplesmente um instalador desse com scripts, eu tenho uma proposta que eu não vou revelar totalmente ainda, mas de que esses scripts, eles passem a incorporar uma mídia alterada de instalação, uma instalação não oficial do Debian, com o propósito básico de, apenas adiantando um pouco, com o propósito básico de entrar, por exemplo, numa oficina, eu não sei como é que se chama hoje em dia, esse pessoalzinho de lojinha de formato que conserta notebook e tudo mais, eu tenho um vizinho aqui, ele precisa disso, para, em vez do cara instalar o Windows na hora que faz a manutenção, ou que prepara uma máquina para venda, ele instalaria, ele usaria essa minha mídia para fazer essa instalação. Como ele não tem muito conhecimento, a ideia é que essa mídia venha preparadinha para ele poder deixar tudo para o cliente dele, prontinho para o cliente dele. Um dia, não vai demorar muito, eu vou falar mais sobre isso, mas agora, vamos ao nosso instaladorzinho do XFCE no Buster, porque eu sei que muita gente está esperando por isso há muito tempo. desculpe o atraso e vocês vão entender a razão desse atraso também ao longo desse vídeo, que eu vou contando para vocês. Lembrando, estamos... Opa, hora de tomar remédio. Eu não vou cortar isso não, viu? Então, lembrando, aqui, o que eu fiz, como é que é esse processo, lá no vídeo 1, instalação mínima, aquelas opções que eu falei para vocês não marcarem no momento de escolher o ambiente gráfico, dá uma olhada naquele vídeo primeiro. Aí você vai terminar nessa tela preta com nada instalado além do sistema básico do Debian. Se você tiver conexão, o próximo passo é você já fazer a mudança no Sursely List, atualizar o sistema e instalar o programinha chamado Git para poder clonar o meu repositório. Ok? Que é exatamente o que nós vamos fazer agora. Está começando por aqui. Então, está ali, está baixando. Prontinho, baixou. Se eu listar aqui agora, aqui aparece para mim Do Scripts, essa pastinha que está em roxo aqui na tela. Pelo menos para mim parece um roxo. Entrando nela, CD do Scripts, a pasta que eu quero é Buster XFCE, que é lá que está o instalador em que eu trabalhei essa semana. Não é instalador, na verdade, são scripts de pós-instalação, seria o nome mais correto para eles. Se vocês repararem em relação à semana passada, eu mudei um pouco os nomes e as ordens de instalação e também os conteúdos desses scripts. E existe um outro script lá embaixo chamado Buster XFCE Install, que é a grande mudança disso tudo. Todos os scripts agora são interativos ou têm um pouco de interatividade. Eu vou mostrar para vocês primeiro isoladamente um deles e não vou me ater muito a isso e vou passar depois para o Buster XFCE Install, que é o script que vai comandar toda a festa. Então, ponto, barra, zero, zero, pacotes básicos. Então, está vendo, agora eu tenho interatividade, ele não sai simplesmente instalando. Ele está dizendo aqui o que vai ser instalado, por quê, para que serve. E ainda está avisando que você ainda pode decidir, nesse caso aqui, se quer instalar pacotes de firmware non-free, que é aquilo que eu falei anteriormente. Desde que você tenha conexão, você pode resolver seus problemas de firmware através dessa instalação aqui. Eu coloquei alguns mais comuns, porque normalmente o pessoal tem um problema que impede de continuar uma instalação ou de fazer qualquer coisa no sistema, é a parte de rede. Então, tem o firmware non-free, propriamente dito, um pacotão básico de firmware non-free e tem dois que são muito comuns e que quase toda máquina tem, que é o Ateros e o Realtec. Eu instalo isso aqui automaticamente se for necessário, mas também é um passo opcional, entendeu? Então, esse script agora me permite que eu trabalhe com isso de forma opcional. Eu vou prosseguir aqui, eu vou cancelar, porque eu quero mostrar esse script funcionando dentro do esquema maior. Então, eu vou dar um sim, o não cancelar, ou enter, é a mesma coisa que não, está aqui instalando, a senha que ele vai pedir, é óbvio, porque é o apt, e está aqui, ele vai instalar essas coisas. Eu não vou continuar, aí eu tenho a opção aqui embaixo, está lá no finzinho mesmo, de instalar o firmware Linux non-free, firmware Ateros e Realtec. Quer instalar esses pacotes? Sim ou não? Eu também não quero, então vou dar simplesmente um enter aqui para sair. Ok? Então, eu não instalei nada, mas eu estou mostrando para vocês que o script tem interatividade. E ele vai ser chamado por outro script, que é o .bar Buster XFCE Install, que aqui está ele. Eu não gosto desse menu assim, porque você acaba esquecendo em que ponto está, mas foi só para concentrar rapidamente, para poder mostrar para vocês a ideia de que é possível fazer uma interface para você trabalhar com esses scripts. vai ser muito útil isso quando eu começar a falar também de scripts em shell e a criação de interfaces com menus, etc. Isso aqui já fica prontinho para a gente usar depois. A minha intenção com esse carinha aqui é criar uma interface bem parecida com aquela interface do próprio instalador do NetInst, aquela interface não gráfica, usando, por exemplo, um programa de interface chamado Dialog. É próprio para isso. Ok? Mas vamos lá. Eu chamei o script 00, mas na verdade aqui agora eu posso chamar simplesmente a opção 1, que é o pacote básico do sistema. E é através dele que a gente vai fazer a instalação. Dessa vez eu vou ter que editar o vídeo, porque a gente vai ser muito longo e não vale mais a pena ficar repetindo o mesmo procedimento pela sexta, sétima vez. Está legal? Então vamos prosseguir e eu vou voltar assim que a instalação estiver concluída dessa primeira etapa. Prontinho. Quase terminando. E aí a intenção é mostrar que agora ele vai pedir os firmes, não free e tudo mais, perguntar se eu quero instalar. Está lá. Está vendo? Terminou a instalação normalmente, aí já vem a pergunta. Também pode instalar os pacotes de firma e você quer ou não quer. E eu não quero, eu estou em uma máquina virtual, mas se você precisar, está aí. É só clicar, é só clicar, é só teclar S e dar Enter que dá tudo certo. Eu vou dar um Enter aqui sem nada, porque eu não quero instalar. Saindo, tecla Enter para continuar. Vamos agora para o 2, que é a base e utilitários do XFCE. É uma outra mudança em relação aos scripts da semana passada, porque eu juntei os scripts, os utilitários de sistema mais ligados ao XFCE, ao que seria o ambiente com o XFCE, nesse único script. Não tenho mais, por exemplo, o Synaptic, o Gdeb e o Gparted num script separado. Não há necessidade disso. Vai instalar tudo numa tacada só nessa segunda opção. Então, está lá. Nesta etapa, nós vamos instalar os pacotes essenciais do ambiente de trabalho XFCE 4, temas e alguns utilitários básicos. Podemos prosseguir? Sim, eu vou iniciar, ele vai fazer a instalação, eu vou confirmar e eu volto assim que terminar, porque vocês viram que a lista é grande. E seria grande fazendo pelo CD direto também, não se iludam com isso. A única etapa que ele cortaria um DVD e tal seria o download, que aqui está levando 12 segundos, 15 segundos. Está bom? Eu já volto. Muito bem, já está terminando. Enquanto ele conclui aqui, eu queria aproveitar para agradecer muito a vocês. Vocês têm dado um apoio fantástico, eu não esperava que a repercussão dos vídeos fosse tão boa. E diversas comunidades, pessoal de diversos sistemas, Fedora, Debian, gente que está começando e que está lá no Arquilino, que está no Ubuntu, Shubuntu, e estão me dando um apoio superimportante. Eu realmente agradeço de coração a vocês. Depois eu quero até colocar na descrição, porque eu sou muito distraído para essas coisas, mas eu queria colocar inclusive algumas comunidades que vocês deveriam conhecer para conhecer mais sobre Linux, para bater um papo como a galera que curte essas coisas que a gente está fazendo no nosso canal. Eu vou deixar na descrição dos vídeos, eu tenho que alterar todos eles, mas eu acabei fazendo um vídeo demais em pouco tempo e é um trabalhinho para consertar isso. Mas eu faço questão de colocar essas comunidades, porque é delas que está vindo esse apoio todo. Está legal? Bom, terminada a primeira parte dessa instalação, ele está me perguntando se eu quero instalar o suporte ao gerenciamento de impressoras. Eu não tenho impressora nessa máquina virtual, mas agora você sabe que durante essa instalação do sistema básico do XFCE especificamente, no final, você vai ter também a perguntinha do suporte à impressora. Aquela coisa de configurar impressoras no painel do XFCE, é aqui que se instala. Eu vou colocar não, simplesmente vou dar enter. Também tem aqui a instalação no suporte ao Bluetooth, esse é o momento de fazer essa instalação. Também não preciso, máquina virtual, ok, vamos seguir. Saindo, e tecla enter para continuar. Esse foi o segundo item do menu, o terceiro item são utilitários do sistema, eu até vou instalar esse, esse não deve demorar muito não, vou colocar três, só para vocês verem. não existe uma ferramenta gráfica específica do XFCE para trabalhar com usuários. Já há muito tempo o que eu costumo fazer quando eu preciso, porque normalmente eu não preciso, é instalar esse Gnome System Tools. Ele é útil para fazer isso pela interface gráfica, está legal? E agora seria a única ferramenta de sistema que eu tenho fora do script principal do XFCE. E a razão também para eu fazer isso é o seguinte, eu quero deixar esse terceiro item que corresponde a um terceiro script para, inclusive, pegar a sugestão de vocês, o que vocês acham que eu deveria colocar ali como alternativa para a instalação. Agora que a gente tem essa interatividade, é fácil dizer assim, não, instala ou não instala, sabe? A pessoa escolhe nesse momento aí entre várias opções. Eu vou instalar rapidinho, que eu imagino que seja rápido, se não for eu cancelo. Um pouquinho a coisa, vamos continuar. Eu falei, imagino, porque eu não me lembro mais, eu faço as coisas, eu faço tanta coisa que eu acabo não me lembrando dos tempos. Está ali, já terminou. E eu gostaria de incluir coisas aqui. Nesse item, lá no item dos jogos, por exemplo, são scripts que podem ser melhorados, já que mais pessoas estão usando, por que não dar uma incrementada. Então, vamos lá, tecla Enter para continuar. O quarto é a internet, eu vou instalar e vou dar pause, eu vou instalar, porque está na lista daqueles scripts que a gente chamava assim, essenciais, eu acho que isso daqui não pode faltar. Então, vamos lá, prosseguir, eu vou dar uma pausa assim que começar e já volto. Quase terminando, mais uma vez. E aqui está um detalhe interessante, eu não coloquei no pacote de internet uma instalação obrigatória do Firefox Quantum. Primeiro que eu não vou usar esse script com o Firefox Quantum lá, baixado direto do site da Mozilla, se eu utilizar, por exemplo, no Seed, porque o Seed tem o Firefox normal, não é só o ESR que vem instalado para o padrão. Então, lá eu não preciso desse instaladorzinho do Firefox Quantum e eu acho que é legal dar a opção de quem vier a rodar esse script aí, enfim, de colocar ou não. Você pode colocar o Firefox oficial. Então, o que faltou aqui foi uma perguntinha, o que você quer instalar? Você quer instalar o Firefox Quantum ou o Firefox que vem por padrão no Debian estável? Ok? Talvez eu mude isso, mas como eu falei, o meu objetivo aqui é basicamente compartilhar uma coisa que eu já faço e utilizar esses scripts dentro de um outro projeto. Então, eu não sei se eu vou perder tempo com isso, não, mas seria uma ótima ideia fazer. Quem sabe um de vocês pode implementar essa perguntinha estudando o script de 03, que é o de instalação dos problemas de internet e dar uma sugestão de alteração para mim. Eu aceito sugestões de mente aberta e coração aberto. Pode ficar tranquilo e mandar o que você acha que deve ser mudado. Vamos continuar. E eu vou instalar o Firefox agora, o 5. Firefox Quantum. Deseja prosseguir, vai ser salvo na pasta OPT, raiz OPT. Vamos prosseguir. Sim. Está lá, ele baixa rapidinho, instala rapidinho, então não vou nem pausar o vídeo agora. Porque está acabando, está acabando essa parte de console. A gente vai trabalhar já já no modo gráfico. Prontinho, tecla Enter para continuar. Aí eu poderia continuar, multimídia, escritório, gráficos. Olha aqui, deixei o Thunderbird aberto. Mas vamos lá. Multimídia, escritório, gráficos, desenvolvimento. Aliás, o desenvolvimento eu vou colocar, porque tem umas coisinhas legais lá, que eu quero agora, que é o Dini e o Vim. Então, sim, vamos instalar, não é tão demorado. Vamos, instale. Está indo. Então, até posso pausar um pouquinho para não ficar longo o vídeo, mas sei lá. Está indo bem. Uma pausa rapidinho. Pronto, terminando. Legal, já instalou o Dini e o Vim. Enter. O que mais que eu posso instalar aqui? Não vou instalar, mas eu quero mostrar para vocês também a parte de jogos. Vamos ver lá o 13. É só digitar 13, Enter. Está lá. Agora eu tenho um submenu para instalar o que eu quiser. Ah, eu quero instalar o Mahjong e a paciência. Esse é para mim é quase que obrigatório. Então, vamos lá. Um. Vou instalar aqui rapidinho. Sim. Aí, está. Beleza, instalou. Está terminando de instalar ali o Mahjong e a paciência que são indispensáveis para mim. Aí, tem o teclo Enter e volto para o mesmo menu. Aí, tem o emulador Medinaf, tem o Battle for Wesnot que eu adoro, o SuperTux Cart que eu também gosto muito. E até o Steam. Está ali. Ele fica prontinho se eu quiser. Mas, no momento, eu vou teclar Q para sair. Saindo, o teclo Enter para continuar. Então, agora, a maioria desses scripts está assim. O Apache também, a instalação, vai perguntar se eu quero ou não habilitar o ModularWrite, se eu quero instalar o PHP naquele momento, se eu quero instalar o Composer depois de instalar o PHP, MariaDB, se o MariaDB eu quero configurar, fazer a configuração de segurança da base de dados. Está tudo mastigadinho agora nesse novo script. Agora, feita essa instalação básica, eu já posso configurar o ambiente gráfico. Eu faço isso simplesmente teclando G, que é ali a opção configuração do ambiente gráfico. Vamos lá. G, copiando o papel de farise e fonte. Tomara que dê tudo certo. Ok. Eu cometi um erro no script ali que eu vou corrigir ao vivo. Quer ver? Não foi possível obter o estado de artwork icons tux.png. Arquivo diretório inexistente. Provavelmente eu deixei isso nessa versão do script e não coloquei lá no GitHub. Vou dar um enter para continuar. Vou abrir um outro console. Aqui, enviar chave, Ctrl-Alt-F2, é o que você faria no teclado. Vou fazer o login. deb.xp, senha, CD do script, buster, xfce, ls-la, e nano 99 settings. Aqui está o novo script. Vamos ver onde é que ele está pedindo o tux. Ok. Engraçado que eu tenho certeza que eu coloquei isso ontem de madrugada. Por que será que? Será que eu esqueci de dar o commit? É. Estranhamente eu esqueci. aqui basicamente o seguinte, artwork, icons, e não é tux que eu quero, e nem é png. Aqui, se eu não me engano, é em deb.xp diversos, e aí se chama menu places .svg Aí vocês vão entender porque é uma pasta como a imagem do usuário. Vamos salvar, vamos sair, vamos tentar repetir, não tem problema repetir. Vou de novo fazer um ctrl alt f1 para voltar para o outro console. Então vamos tentar aqui de novo. É claro que ele vai reclamar de um monte de coisa que eu já fiz, mas eu quero ver se vai reclamar especificamente dessa linha. Só para eu conferir. tapete de parede. Legal, pelo visto deu tudo certo. Tecla enter para continuar e vamos reiniciar. Se tiver que fazer uma pequena alteraçãozinha, a gente já faz aqui no script, já faz o commit para o GitHub e se vocês baixarem não vai ter problema nenhum. Vamos lá, R de reiniciar. É que é o seguinte, aquilo ali estava certo. Era aquele ícone. Mas é que de madrugada eu pensei assim, caramba, e se eu usasse aquela imagenzinha que aparece no whisky menu para outra coisa que eu sinto mais falta? E eu fiz essa mudança e eu vou mostrar para vocês. Antes, porém, eu vou tirar aqui o escalonamento da imagem para nunca. Porque agora a gente está em um ambiente gráfico e eu quero redimensionar e colocar em tela cheia. Então, vamos lá. DEB XP senha da NASA. Olha que ficou bonito, hein? Funcionou direitinho. O único problema foi isso aqui. Essa imagenzinha aqui é a imagem nova. Por quê? Vamos entender esse XFCE é nosso aqui. Esse moddesk ou deskmod, depende de como você chama, essa modificação do desktop tem alguns objetivos. Primeiro, vocês sabem que eu fiz todo esse trabalho do instalador do XFCE porque eu não queria o tunar como o gerenciador de arquivos padrão e eu preferi porque eu prefiro porque prefiro o PCMAM-FM. Eu gosto das opções dele, eu gosto da flexibilidade dele e eu gosto da forma como eu trabalho com ele. Então, eu prefiro o PCMAM-FM. E aí você vai falar, ah, mas instala o normal e depois coloca o PCMAM-FM. Ficar com dois gerenciadores de arquivo brigando para disputar, disputando quem é que vai abrir os links lá os downloads do Firefox, por exemplo, é meio chato. Então, eu prefiro um só. Vou ganhar algumas vantagens, vou perder em algumas outras características do XFCE. Mas, no geral, eu acho que vale a pena, esse custo-benefício vai valer a pena. um desses custos de não ter o Tonar é que eu não tenho um plugin muito legal que é o plugin Places. Então, eu não posso colocar aqui no painel o plugin Places. Ele não existe. Locais. Ele apareceria aqui. Locais. Acima do menu de aplicativos. O que eu tenho é um menu de diretórios que é muito legal também. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Menu de diretórios. Aqui. Só que eu não gosto dessa aparência dele. Eu não gosto desse negócio de ficar abrindo pasta e depois clicar. Eu sou mais objetivo quando se trata de ficar navegando no meu ambiente gráfico. Então, eu não vou usar esse camarada que funcionaria perfeitamente. Mas, ficou faltando alguma ferramenta para eu rapidamente abrir uma pasta. O Whisker Menu, apesar de ser fantástico, ele não tem uma categoria Locais. Eu acho que valeria a pena, o tipo de desenvolvimento que valeria a pena. Eu consegui várias vezes, eu não tenho mais paciência para isso, mas eu consegui várias vezes simular a presença de uma categoria Locais, colocar aqui para abrir pastas, como se fossem atalhos. Mas, é uma trabalheira tremenda. Você mexe lá no menu libre, deixa eu editar aplicações aqui, você mexe aqui nesse aplicativo e vai criando lançadores para todas as pastas que você quer. É muito chato, é muito chato fazer isso. E o resultado não fica lá grandes coisas. Eu tenho uma solução melhor que não é o que eu vou aplicar nesse script, que seria através do DMenu, eu posso programar o DMenu para fazer pesquisa de arquivos e pastas. hoje em dia isso não é um problema para mim. Você vê que eu estou usando o i3 aqui e não tem nada disso. Mas, para efeito do projeto, esse XFCE tem que ficar usável. Eu poderia deixar um lançador aqui, como favorito, o gerenciador de arquivos é uma solução. Mas, olha só o que acontece nas preferências das propriedades do menu whisker. a gente tem aqui, que corresponde a isso aqui, está vendo aqui esse botãozinho embaixo? Então, são as opções que ele tem de comandos. O que eu deixei lá, depois eu vou ampliar, mas agora vamos terminar a conversa. Esse botãozinho aqui, ele aparece em função de estar marcado aqui todas as configurações e esse aplicativo. Olha o que eu tenho. Bloquear tela, trocar usuário, sair, reiniciar, desligar, suspender, hibernar e sair de novo. Tem dois sair. Inclusive, agora que eu vi isso. Basicamente, se eu tivesse só esse daqui, olha o que dá. Ele apareceu, certo? Eu tenho, encerrar a sessão, reiniciar, desligar, hibernar, suspender. Vamos cancelar. Para que eu preciso de tudo isso? E não tem um bendito de um, não tem uma bendita de uma opção para eu ter, por exemplo, um botãozinho aqui para abrir o navegador de arquivos, o gerenciador de arquivos. Então, o que eu fiz? Aproveitando que no Debian Buster não tem o mugshot, que seria a ferramenta que a gente usa para trocar a imagem do usuário, eu pensei o seguinte, não vou mais perder tempo com isso, eu simplesmente vou atribuir a esse editar perfil, que é a ação que seria utilizada por esse ícone, para lançar o meu File Manager, o meu PCM1.FM. Está aqui ele. Então, clicando, configurando dessa forma, clicando aqui, ele vai abrir o PCM1.FM, que é isso aqui. Pronto. Resolveu o meu problema de não ter um lançador para o gerenciador de arquivos. Certo? Essa janela está sobreposta porque ela é de configurações, eu vou fechar. Beleza. Está ali. Só um minuto. Certo. Agora, sobre a imagem que está aqui, isso aqui é o seguinte, deixa eu abrir. Eu vou fechar porque a configuração já está feita, eu já mostrei para vocês a justificativa. Aqui na pasta pessoal, Ctrl H, esse arquivo que vocês estão vendo ali no topo, do lado do nome do usuário, é o arquivo .face, que é nada mais nada menos do que uma imagem com esse nome, a imagem que você quiser. Se eu chegar aqui naquela pasta do script, está aqui, que é chegar em artwork, icon, diversos. Sei lá, se eu escolher esse pinguim, se eu copiar, vou lá para a minha pasta pessoal, colar, que seria esse o procedimento, está aqui ele, apagar esse .face com a pastinha bonitinha, e renomear esse camaradinha para .face, ponto porque é um arquivo oculto, e face porque tem que ter esse nome mesmo. Aqui, ponto face, automaticamente essa minha figurinha aqui vira um pinguim. Como eu só queria nesse momento, nesse vídeo aqui, demonstrar para vocês a finalidade daquele que eu dei para esse lançador, eu coloquei uma pastinha, daí aquele erro que a gente teve foi porque eu fiz essa mudança de madrugada, mas está aqui, e você pode colocar qualquer imagem, porque tanto faz, desde que você clique nela e abra o navegador de arquivos, está ótimo. Então, deixa eu botar oculto novamente, e essa explicação está feita. Vamos colocar esse camarada em uma resolução maior. Então, vamos aqui em todas as configurações, e monitor. Aqui nós vamos colocar, sei lá, não vamos colocar totalmente, ocupando tudo, 1.440 por 1.900, acho que fica de bom tamanho. Está ótimo para a gente brincar. Certinho. Aqui, ainda tem algumas outras novidades. Por exemplo, aqui, área de trabalho. Lembra que eu falei que eu tive um problema com a ausência do TUNAR, que era o nosso objetivo, então, vou ter que lidar com isso, custos e benefícios. Outro custo de usar o TUNAR ali, é o seguinte, de não usar o TUNAR, é o seguinte, cadê áreas de trabalho, espaços de trabalho, áreas de trabalho. Ah, depois eu vou falar sobre isso, olha como é que já carregou bonitinho, está vendo? Ícones, está aqui, tipo de ícone, eu coloquei nenhum. Vou botar arquivos e lançadores, ok? Vou fechar. Agora, eu tenho o menu da área de trabalho do XFCR, XF Desktop. Aqui também dá para abrir em uma nova janela, a gente abre tranquilo o nosso PCMA FM. Eu vou criar um novo arquivo vazio, chamar de teste.txt, e está lá ele na área de trabalho, certo? Também poderia colocar o lançador, sei lá, deixa eu pegar o DINI, vou colocar o DINI na área de trabalho. Adicionei a área de trabalho. Legal, cansei dele ali. Seleciono, deleto, não posso, porque, apesar de existir no XFCR uma opção de você escolher o seu gerenciador de arquivos, ele vai obrigar você a utilizar o TUNAR na área de trabalho. Eu acho, eu considero isso um bug, porque se eu tenho essa opção, aqui, vou mostrar para vocês que eu tenho a opção. Estou inventando. Aplicativos preferidos, utilitários, gerenciador de arquivos, PCMA FM. Eu escolho isso aqui. É esse que eu quero. Então, ele tinha que me permitir fazer tudo o que exige um gerenciador de arquivos com o PCMA FM. abrir os arquivos baixados pelo Firefox, abrir, gerenciar esses arquivos que estão na pasta .dashkotop, na área de trabalho, entendeu? Eu tinha que ser capaz de fazer tudo isso com o PCMA FM e ele não me deixa. Então, o que eu fiz foi simplesmente chegar em configurações da área de trabalho e cortar direto essa funcionalidade de ícones. Primeiro que eu não uso, e como a prioridade sempre é o meu uso, nesse caso, então, para mim, é uma decisão interessante. Se eu utilizasse o PCMA FM para controlar a área de trabalho, que eu já mostrei como fazer isso em outro vídeo, eu teria um outro problema, porque o PCMA FM não trabalha com dois monitores, eu só trabalho com dois monitores. A terceira alternativa seria instalar o Tunar, mas deixar ele completamente invisível para o usuário, o que não resolve absolutamente nada, porque ele ia continuar entrando na hora que eu quisesse, por exemplo, abrir um arquivo baixado pelo Firefox. Desculpe. Então, eu fiquei meio que restrito em termos de opções. No i3 eu não tenho ícones de área de trabalho, no Openbox eu não tenho ícones na área de trabalho. Isso não vai fazer falta para mim no XFCE. Principalmente, você está trabalhando com notebook, pensa bem, notebook já tem uma tela pequena, aí você enche isso aqui de ícones. Como é que você vai ficar trabalhando com isso? Você vem aqui, você abre um sei lá, vai abrir um terminal. Você não está vendo os ícones lá atrás, aí você tem que ficar minimizando os aplicativos para ver ícone, depois abre, depois você desminimiza tudo. É impressionante como se considera ter esse tipo de fluxo de trabalho. então é absolutamente irrelevante se vai ter ícones aqui na área de trabalho ou não. Mas é uma cultura que vem do Windows, eu compreendo, eles começaram com esse esquema assim, todo mundo achou lindo, maravilhoso, tem gente que tem ícones daqui até aqui na área de trabalho e não importa se está com 4K lá e você vai e coloca tudo. Não sei como é que acha, não é mais fácil você digitar. Aliás, sobre isso, super espaço, está aqui, você pode executar os programas, eu quero achar o que o mouse pede, está aqui, o mouse pede. Se eu quero configurar os atalhos do teclado, olha, teclado, olha que beleza, muito mais prático e é assim que eu trabalho no I3, no Openbox, no XFCE e eu estou repassando isso, essa ideia, essa sugestão de fluxo de trabalho aqui. Caso você queira precise muito dos ícones ali na área de trabalho, é simples, instala o tunar. Não vai ter um prejuízo muito grande de consumo, de nada, não é isso, a razão é que eu não quero ter os dois. Ter um pouco menos de consumo é só um bônus, como sempre falo, mais de recursos, é sempre um bônus, nada além disso. bom, então, é por esse motivo que esse menu aqui, principal, também está ligado à área de trabalho e não os ícones, mas aí é fácil, você instala e aí você vai ter também o menu dos locais, aí você brinca com tudo, está legal? Uma coisa que eu me pergunto muito também é sobre o gerenciador de energia, o gerenciador de energia está aqui, basta colocar ele ali para aparecer na área de notificações, está vendo? A bandeja do sistema, notificar o status, se quiser, beleza. Eu estou fechando toda hora aqui para limpar a tela, porque não precisa ficar fechando toda hora para mostrar, fazer configuração, não. Notificações, normalmente ele vai ficar acima à direita, mas olha que legal, dá para a gente mudar para o jeito que quiser. Eu gosto, me acostumei com ele aqui em cima, normalmente é para onde eu estou olhando quando eu estou trabalhando, então eu deixo acima, mas se eu quiser eu posso colocar abaixo à direita. E vamos exibir, voltei para cima, abaixo, está lá, certo? Isso aqui seguindo o tema, eu normalmente eu deixo aqui seis segundos, porque demora muito, porque quando é urgente ele fica parado para sempre mesmo, então o normal não é urgente, seis segundos ele se despede de mim, está tudo certo. Aqui nessa versão, nessa versão, se eu não me engano, está aqui, tem, tem essa opção aqui, já tem essa, no 12 já tinha, esse 12.5 já tinha. deixa eu mostrar aqui, cadê, exibir visualização, que agora tem essa opção que o pessoal está adorando, que é ele sair deslizando para o lado, vamos ver se ele vai sair. Seis segundos, quatro, dois, foi, bonitinho, mas eu não gosto não, eu não gosto disso, nem gosto de desaparecer, eu quero que ele suma o mais rápido possível na minha frente, só quero ter tempo de ler e tchau. Todas as configurações, beleza, tem mais alguma novidade aqui? Ah, sim, já tem as novidades. Tem uma novidade debaixo do capô, porque eu comecei a pensar no seguinte, não exatamente para esse tipo de trabalho que a gente está fazendo, que é didático, não tem problema nenhum, mas e se isso fosse parar na mão de alguém que está, que vai colocar na máquina, mas quer fazer a configuração, sei lá, a máquina é compartilhada pela mãe, pela irmã, pelo sobrinho, e cada um vai ter a sua conta, então, algumas coisas precisam estar disponíveis para todo mundo. Então, eu fui pensando nisso que eu peguei o script e mudei o destino, cadê dois scripts, bus.txfce99, vou abrir com o mousepad mesmo, porque agora eu já sei como aumenta o tamanho da letra dele, então, vamos lá em preferências, editor, cadê, janela, janela, visualizar, ah, está aqui, está travado, sou meio cegueta, viu, 15, deve estar 16, está bom, selecionar, ótimo, fechar, tem algum tema escuro, esquema de cores, solarizado escuro, esse é legal, está aqui, eu só queria mostrar aqui, por exemplo, papel de parede, antes eu estava deixando na pasta .local share wallpapers, mas isso só vai servir a um usuário, se é só você, tranquilo, mas se você tiver uma outra pessoa compartilhando a máquina, ela não vai ter esses wallpapers, então eu já copiei tudo para dentro da pasta user share background, a mesma coisa as fontes que o script instala, pego todas elas e coloco dentro de user share font true type e atualizo o cachê de fontes, tá, a imagem do usuário foi aquele probleminha que nós vimos, tem que ser esse ícone, não o outro lá aqui, enfim, isso aqui dá para ficar fazendo um comite incompleto, bobeira minha, temas de ícones, também, tem esse ícone aqui que eu dei uma mexida, que é o tema paper, é fantástico, mas só os folders dele, só as pastas dele que são fantásticas, o resto é uma porcaria, então eu criei, eu peguei só as pastas dele e fiz o link dele com o Numix Circle e o Papyrus, tá, então isso aqui tudo é para poder apresentar os ícones dessa forma, com essa cor e tal, se você não gosta é só mudar para o normal do Papyrus, enfim, e utilizar, tá, eu só proponho uma aparência inicial, não é nada imposto, atualização do cachê de ícones, para não ficar aquela mensagenzinha de carregando, tá, e, certo, os temas do Rolf também não estão mais dentro da pasta .config, tá, eles estão agora dentro da pasta UserShare Rolf Teams, para poder fazer coisas como isso daqui, senão não seria possível, ah, detalhe, esse aqui é o Rolf, tá, esse menu aqui, com o Control Tab, eu posso alternar quatro funções dele, três funções dele, pelo visto aqui, ah, eu tirei o SSH, o Run, que é para rodar, rodar os aplicativos que tem lançadores, né, na pasta UserShare Applications, na pasta Local Applications, tá, o Window, que é para alternar entre áreas de trabalho, sempre dando Control Tab, e Comando, que é o mais legal, que aqui eu posso fazer um Keyload, matar algum processo, enfim, é uma linha de comando, só não auto-completa, mas ele já vai dando a dica, né, e eu estou falando isso por quê? Ok, porque eu vou rodar o Rolf Team Selector, tá vendo? Esse carinha aqui, faz isso aqui, você pode escolher o tema que você quer usar no seu Rolf, é meio complicado de navegar, porque os temas já vêm ali com um acerto preview, mas, por exemplo, se eu quisesse que ele ficasse no center, no centro, esse meu, tá aqui, ele ficaria desse jeito, né, bonitão, também. Se você quiser usar uma coisa mais Arc, para bater com o seu tema Arc, seria esse, ok? Se você quer, deixa eu ver, o que mais que eu tenho aqui de interessante, Deminotop, Center, Center Rounded, até arredondado, rapaz, olha lá, que beleza, esse cara é bom de desenho, viu? Esse tal de Blau aí é legal de desenho também. O Arc, Dark, Center Rounded, olha que legal, tem gente que gosta desse visualzinho assim. E tem os temas que vêm para o padrão também, tá? Eu curto mais a ideia de ficar com o Head's Up, né, que é coisa do, daquele menu Head's Up, né? Cadê? 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 Cadê o Top? Ah, Deminotop. Tá, esse é o meu preferido. Tá? Mas você tem as opções. Então, lembra, repetindo, eu vou cancelar, super espaço, Ctrl Tab, eu mudo de função, e vou para Command, Rof, Team Selector, e aí eu escolho, e aí eu escolho, E eu escolho o mesmo tema, né? Muito legal, dá a volta toda e volta para o mesmo lugar. O que mais? Scripts globais, ah, sim. Como eu estava dizendo, é para todo mundo usar. Então, eu criei esse Desktop Indicator, que já foi assunto de outros vídeos, tá? Que serve tanto para minimizar as janelas, né, para mostrar áreas de trabalho, quanto para mudar de área de trabalho, e mostrar em que área de trabalho a gente está, é tudo um script só, que é o DevXP Desktop Indicator. Antes ele ficava dentro da pasta local BIM, agora, da nossa pasta local BIM, e agora ele está em USR BIM, que é onde ficam os outros aplicativos também, os outros programas. Ele está lá. E é um script, está certo? A mesma coisa com o Rof, que eu acabei de mostrar, que é esse carinha aqui. Ele também está em USR BIM, User BIM. Vamos falar User BIM, porque para mim soa melhor. User BIM. Então, essas são algumas diferenças importantes. E áreas de trabalho, o que tem aqui, que eu estou mexendo aqui, configurando áreas de trabalho. Ah, sim, sim, sim. Copiando a pasta config para .config. Só para vocês conhecerem mais do que a gente tem à disposição, aqui em Artwork, vocês já tinham visto fonte e wallpaper. E eu criei agora também as minhas coleções de ícones. Por exemplo, tem esses ícones diversos, Debs, Debs, Diversos, e tem lembra do Paper Folders, modificado. No Mix modificado é só o Index Sim, para ele poder reconhecer as alterações que eu fiz, e a opção Light também. Certo? E eles vão para onde? Cadê a raiz de cima de arquivo? Vamos abrir nova aba. Aqui, User Share Icons. Diversos. Está lá. Cadê o Debs XP? Diversos está ali, à disposição de todo mundo. Infelizmente, eu não trabalhei ao ponto de deixar ele visível quando você escolhe, por exemplo, outros ícones. Mas, no futuro, eu pretendo fazer isso. Mas, está aqui o Debs XP Folders, também. Se vocês precisarem usar algum desses ícones, na hora que você configurar, sei lá, você vai configurar isso aqui, propriedades, aí você tem a opção de escolher ícone. Vamos lá, porque isso demora. Essa leitura, quando você tem o tema Papyrus, essa leitura de ícones, ela demora para ser feita. Mas, enfim. O que você vai fazer? Vai abrir a sua janelinha com as opções de selecionar os ícones e tudo mais. E, aqui, já está como arquivo de imagem, porque o último é o arquivo de imagem. Normalmente, viria assim, ícone de menu. Sei lá. Viria desse jeito, porque é o menu. Ele vai entender e vai mostrar para a gente isso aqui. Aí, o que você faz? Você muda para arquivo de imagem. Aí, você vai navegar para outros, nessa maravilhosa caixa de diálogo de arquivos que eles mudaram. Ficou linda, maravilhosamente, horrível. Computador. Ícones. Cadê o... User. Primeiro, o USR. Share. Icons. Cadê a Icons? Está por aqui. Icons. E aí, você vem, deve XP de versos e escolhe. No caso, eu vou manter o mesmo, porque eu gosto de dar a volta e ficar no mesmo lugar. Muito bem. Entenderam a ideia, né? Então, isso está disponível também para quem está lá. Ou para esse tipo de instalação. Eu acho que, fora isso, não tem nada de mais. Mas ficou bem legal. Eu achei que ficou bem legal assim. Para melhorar esse script, eu só faria uma outra coisinha diferente. Vou abrir de novo, porque eu gosto, né? Eu vou usar o Pinguim dessa vez para abrir. Do script, Browser XFCE. Vou pegar um script qualquer. Vou pegar o da base do XFCE. Vou abrir aqui com o mousepad. Olha só. Esse aqui é o script novo, com a parte de interativa e tudo mais. E aqui são os pacotes propriamente dito. Vai de Shorg até aqui, Geparted. Isso aqui eu acho que devia ficar fora. O script, ele não deveria trazer os pacotes. Eu vou separar isso depois para a gente poder editar os pacotes e se mexer nas opções. E eu acho que vai ficar mais legal ainda. Mas isso para o futuro, porque eu tenho outros scripts para trabalhar nesses dias. Tenho um monte de coisa para fazer. Mas já está funcionando, isso que importa. Just works. Então, gente, eu acho que é isso. A gente ainda vai fazer mais coisas sobre customização do XFCE. Se eu só abrir aqui o painel, que eu vou esconder. Apesar de eu gostar de ficar com o gerenciador de energia aqui, eu gosto dele escondidinho. Então, vamos lá. Cara e painel, preferências do painel, para usar aqui. E tem... Área de notificação, propriedades, XFCE Power Manager. Eu clico aqui em Hidden. E fecho. Aqui ele já está escondidinho. Fica bem mais legal assim para mim. Eu só gosto de ver a rede. Rede, para mim, é a coisa mais crítica. Eu não posso ficar sem internet. Então, eu tenho que olhar ali o tempo todo. Está aí. Date Time, em vez do relógio. Lembra a Renézinha que gosta daquele digital? É só remover esse. Deixa eu ver aqui. Adicionar novos itens. Relógio. Que horas são? Está aí. Ela gosta assim, propriedades, LCD. Está lá. Ela gosta desse jeito. Legal. É assim que faz. Aí você remove esse, fica só com esse. Está tudo certo. Ou seja, o sistema não está engessado. Com esses scripts, eu não determino como você tem que trabalhar. Eu dou uma sugestão e a partir daí você usa o seu sistema para fazer o que você quiser e deixar do jeito o que você quiser. Basta estudar os scripts, ver o que eu instalei. Basta colocar o que você já está acostumado. Aqui você pode personalizar o que vai ficar ali nos seus favoritos. Eu costumo pegar aqui a internet e colocar Firefox, tal, tal, tal. Então é isso, gente. Esse aqui é o resultado final e o procedimento para você ter um XFCE levinho. Vou mostrar aqui se ele está levinho. Faltou mostrar, né? Vamos lá. H. Top. Fui ver se eu estava gravando. Começou com 396 MB. Recém instalado, nada muito, nada rodando aqui de RAM, 396 MB. Está bem levinho mesmo. Independente de RAM, máquina virtual e tal, mas processamento, processos rodando aqui, não tem grandes coisas, só o básico mesmo, o que você precisa para trabalhar. Se precisa para trabalhar e está consumindo recursos, valeu a pena cada bit que ele está ocupando, cada ciclo de CPU. Então você não tem que se preocupar com isso. a menos que você não tenha como atender nenhum básico. Aí você procura outro ambiente de trabalho. Galera, é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e pela atenção que vocês têm me dado. Espero que esse vídeo tenha ficado interessante. E eu pretendo, a partir de agora, parar com essa série de personalizações e partir para outros assuntos, algumas coisas bem legais que eu tenho programado para a gente aí pela frente. Como sempre, eu não falo, como sempre eu não falo, like, compartilhar, comentar, tudo isso ajuda a gente a movimentar um pouco mais o canal. E vamos continuar aquela campanha para chegar aos 100 inscritos. A última vez que eu vi, eu estava com 73. com 100 eu já consigo fazer uma configuração melhor no canal. Vamos ver se a gente consegue chegar a esse ponto. Mais tarde, a gente volta com novidades, eu vou falar mais sobre o projeto e eu vou colocar os links do pessoal aqui na descrição. Eu acho que isso é importante para caramba, porque todo mundo tem que se apoiar, principalmente num momento tão difícil que, além de a gente fazer um trabalho que é voluntário, a gente tem toda a dificuldade da vida diária pesando no ombro e a gente tem que manter a energia e continuar carregando esse barco, basicamente empurrando o barco rio acima. Então, vamos lá. Um abração e até a próxima.